Agora vamos até Paranaíba, porque por lá poderá receber cursos de tecnólogo em sucro alcooleiro. Proposta foi apresentada por autoridades do município pela reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Alex Santos. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresentou na última semana para autoridades de Paranaíba uma proposta do curso de tecnólogo em sucro alcooleiro. Participaram da reunião representantes da usina Cedro. A proposta foi apresentada pelo reitor da Universidade Laércio Alves. O reitor destacou que o curso poderá ser ofertado já no próximo ano em uma possibilidade de parceria com o município, governo do estado e também a usina Cedro para capacitação aos profissionais do setor. Atualmente a usina Cedro conta com 470 funcionários contratados, mas segundo o gerente da usina, o Tiago Zampar Serra, a unidade necessita de pessoas treinadas e capacitadas para operar a planta, tanto na parte industrial como agrícola e também administrativa. A previsão é que o curso tem início já no próximo semestre de 2023, porém ainda está em fase de negociação se a graduação será aberta ou se será específica para os moradores de Paranaíba que trabalham na usina Cedro. Atualmente com três unidades no estado de São Paulo e uma em construção aqui no município, o grupo prevê que a nova planta já esteja operando em 2024. Inicialmente, a unidade realiza o plantio de viveiros e tem perspectiva de morrer ao redor de 2 a 3 milhões de toneladas nos próximos 5 a 6 anos. Inicialmente, a unidade realiza o plantio de viveiros e tem perspectiva de morrer ao redor de 2 a 3 milhões de toneladas.